E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay, jogo na tela, nós vamos jogar aqui com a criatura do Frank Stein, com a perspectiva do Frank, então a gente vai ver como tá esse game, e promete, porque o jogo tá legendado em português PTBR, eu gostaria de agradecer aos desenvolvedores que mandaram a chave de acesso aqui pro canal, Take 4 Decay, valeu galera, muitíssimo obrigado pela confiança aqui no canal, jóia? E quem tá assistindo no YouTube, taca aquele like aí, senão tu vai esquecer que eu tô ligado, ativa o sininho, compartilha com a galera de vocês, e se inscreve no canal, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade, bora? Partiu Frank Stein? Vamos? Bora de PS5 aí guys, tô feliz demais, bora lá! Tchau, tchau! Olha, já estamos aqui, eu fiquei olhando muito ali, esqueci de mexer no personagem, mas ó, já tô mexendo aqui, parece, ó, vocês tão vendo a tela aí, ó, eu acho que ele vai levantar, ó. Alva! Eu fiquei olhando pra tela pra ver o que ia acontecer, mas a gente parece que já tá aqui, ó, com o nosso amigo aí, ó. Olha aí, ó, já tô mexendo aqui, vamos ver se a gente vai pra esquerda. O que a gente faz por enquanto os botões aqui? Tô vendo. Olha, talvez não seja pra esquerda, tá? Por enquanto a gente só consegue andar, tá? Não consegue pular, não consegue nada. Vamos ver se a gente vem aqui pra frente um pouco. Vamos descobrir como jogar aqui, tá? Vamos lá, ó, eu não consigo ir pra direita, consigo? Olha, parece que a gente consegue sim pra direita. Explorei esse espaço vazio e eu não consegui ler o resto. Meus membros estão rígidos, como se estivessem há muito tempo adormecidos, é isso? Ô, Cauã, que isso, cara? Muito obrigado, meu querido. Valeu demais, valeu demais. Que isso, brabíssimo, hein? Valeu, Cauã. Cauã chegando aí com aquele pix maroto aí, muito obrigado, cara. Você tá louco. Sempre fortalecendo aí, de um jeito ou de outro. Ó, ele tá jogando Roblox. Fui convidado também pra jogar Roblox. Parece que vai rolar amanhã, hein, gente? Cara, eu tô aqui, ó. Tô. Ó o Elpuga chegando aí. Salve, Elpuga. Muito obrigado. Será que eu tenho que vir pra cá? Vamos ver. Vamos descobrindo aqui o que a gente tem que fazer, né? Tem que descer um pouco. Talvez não. Ó, por enquanto a gente só consegue... Isso aqui seria uma escada, será? Ó, achei a escada, hein? Epa, epa. Epa, epa. Ih, caraca, ele ficou pequenininho ali. Tô descendo, tô descendo. Não sei onde vai dar aí. Tudo nesse lugar estranho. Nós temos um vídeo do... Pô, vou dar uma olhada lá, hein? Manda o link lá pra gente, pô. No grupo de amigos. Vamos ver aqui o que tá rolando. Tá descobrindo o jogo. Descobrindo aqui na perspectiva do Frankenstein. Nós somos aqui o Frank. Nesse caso. Caraca, tem mais uma escada ali, ó. Talvez ele tenha que subir a escada. Ou eu saio por aqui. Ah, não. Aqui não. Mandei lá. Beleza. Ih, mandou hoje. Puts, mas de manhã eu não abri nada. Será que vai estar lá ainda? Qualquer coisa eu posso mandar no PV também. Não tem erro não. É ótimo. Passo lá, já deixa aquele like. Já comento. Eu acho que eu tenho que subir a escada, gente. Vamos ver. Será que é isso? Carolzinha, chegando aí. Boa tarde, minha querida. Como é que você tá? Olha, você abriu outra passagem ali embaixo pra gente. Ô, Carol. Muito obrigado. A Carol tá sempre... Ó, agora ele começou a correr, hein? Eita. A Carol sempre fortalecendo aí também. Muito obrigado. Sair desse lugar. Naquele momento eu não sabia. Caramba, velho. E agora? Direita mesmo? Tô correndo aqui. Como se não houvesse amanhã. Não sei se é pra cá. Troféu conquistado. Fiquei vagando por horas. Eu tô vagando por horas aqui também, viu? Memória E. É isso? Cara, eu acho que eu tenho que... Descobrindo aqui essas paisagens, alguma coisa aqui. Vai acontecer com certeza, né? Vamos ver. Subir, descer... Subir, descer... Ô, Calma, beleza. Pode mandar sim. Vou lá dar uma olhada, pô. Com certeza. Eu dou uma olhada, já deixa aquele likezão. Será que eu tenho que vir pra cima? Caramba, eu me perdi na paisagem. Desço. Vamos descer aqui. Vamos ver qual é o lá pra cá. Eita. Tem uma passagem aqui? Não tem, tem? Parece que não. Olha, eu sei que eu vim aqui da esquerda. Ó, veio o outro caminho ali. Tá ficando mais florido. Eu tô subindo. Eu acho que vocês não estão quase conseguindo identificar ali, né? O Frank tá ali, ó. Olha ele ali, ó. Tá aí, o jogo agora facilitou um pouco a nossa vida. O ar fresco acariciou o meu rosto, ele tá falando, ó. Cores esquecidas brilham sobre meus pés. Caraca, velho. Será que eu tenho que ir pra direita de novo? A trilha sonora tá mudando, né? Vamos ver, né? Tô indo, só vou. Por enquanto, eu só consigo caminhar. Ainda meio sem rumo. Tá vendo? Eu tô indo muito pra direita. Subi um pouco. Vamos ver, vamos ver. A trilha sonora tá sempre dando uma mudada. Pera um pouco. Deixa eu ver se eu desço um pouco. Descendo um pouco. Tá, descei mais um pouco pra direita. Será que eu teria que subir um pouco? Eu vim da esquerda. Tá, eu não consigo correr mais que isso, tá, gente? Vamos continuar mais um pouco pra direita, pra ver se rola alguma coisa diferenciada pra cá. Tô notando que a trilha sonora, ela dá uma mudada, né? Eu posso dar uma... Eu posso dar uma... Eu posso dar uma... Level... De qual? De qual? De qual jogo? De qual jogo? Ah, eu tô descendo um pouco, galera. Vamos ver aqui. O que é que rola aqui? Pera aí. Ó. Você vê que eu parei um pouco, né? Você viu que aí apareceu a paisagem, ó. Tá, vamos ver. Eu teria que descer mais, será? Não, eu acho que é direita mesmo, hein? Ó, parei um pouquinho. Ah, pode sim, pô. Claro que pode. Depois só me explica o que fazer lá, né? Gente, eu desci. Rocks Flutes. Aquela hora, você viu que apareceu a paisagem ali, né? Ah, beleza, beleza, calando. Olha, a gente tá... Deixa eu ver. Ó, parei um pouco. E essa paisagem volta. Pera aí, será que eu tenho que caminhar por essa paisagem? Aí ela some, ó. Tá vendo, ó? Ó. Talvez eu tenha que subir aqui. Será que seria isso? Pode ser, pode ser. A gente tá descobrindo os jogos juntos, né, gente? Então, muita calma, Rock. Tá, apareceram... Deixa eu ver de novo, o Chico. Tá. Aí ele me mostra, o jogo me mostra. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Opa. Aí. Eu não sei se... Existe uma sequência, tá? Vamos ver se existe uma sequência. Tá, existe, eu acho, que uma sequência. É, pelo que eu notei, você tem que começar daqui. Eita. Ó, vai. Passa. Ali eu passei duas vezes. Eu não sei se vai contar, né? Não contou, né? Será que eu dou um reset aqui? Vamos ver? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acho que era a sequência que a gente tinha que fazer mesmo, tá vendo? Anos mais tarde, enquanto escrevo essas palavras, lembro-me deste momento de pura leveza. Eu acho que é uma certeza. Precisava saber tudo sobre este lugar. Será que aqui tem a mesma sequência? Se tiver, eu já fiz errado. Queria começar do azulzinho. É, eu acho que eu queria... Pera aí, deixa eu ver se tem como dar um reset. Tem. Eita, caramba. Meu Deus, deixa eu ver essa sequência, gente. Um, dois. Ó, eu acho que é assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis? Não, errei, né? Eu errei a sequência. Tá bom, pera aí, vamos ver. Um, dois. Ah, tá, ok. Então é daqui pra lá, né? Um. Dois. Três. Quatro. Esse aqui também? Acho que eu não tô fazendo a sequência direita, gente. Porque é impossível a coisa dessa. Ah, é cima, baixo. Dois. Vem. Ah, tá. Pera aí. A primeira é em cima, né? Em cima. Aí eu acho que depois tem essa sequência aqui, ó. Esse. Esse, esse, esse e aquele. Ah, tá. Tem essa sequência. Cara, a trilha sonora é muito ruim, né? Ó, eu acho que é assim. Eita. Ah, errei. Eu acho que eu errei porque eu voltei duas vezes ali, né? Pera aí. Vou de novo aqui, dar um reset aqui, ó. X. Caraca, pera aí. Como é que é? Começa onde? Hum, pera aí. Eu acho que começa... Não, não. Cara, eu sou péssimo pra essas coisas. Olha, eu acho que começa aqui. Aí vem aqui. Opa. É isso? Errei, né? Tá, eu errei, errei. Tá, não era em cima. Primeiro era embaixo, né? Ó, vamos ver, ó. Tá, eu acho que é assim, ó. É um, dois, três. É um, dois, três. Aqui. Ah, aqui não, não. É o azul. Puts, cara, que coisa, velho. Tá. Aí eu venho depois ali no azul, depois no verde, depois eu subo, né? É assim, ó. Aí vem aqui, azul. Verde. E aí você sobe. Caraca, meu. Isso aqui é realmente... É pra mim, é cheio com a nossa memória. E eu tô precisando disso também, sabe? Caraca, meu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É uma sequência ali que eu vou te contar, ele tem que ser bom de memória. Não é muito meu forte. Uma canção melodiosa me despertou. Captura aí. Claro, tem que vir pra onde? Beber? Beber água? Ele vai beber água. Legal. Muito legal. Olha só por onde eu passo. Caramba. É uma coisa ali. Deixa eu ver se eu consigo atravessar. Ah, dá pra atravessar. Ah, eu consigo comer? Júlio Velas. E aí, meu querido? Como é que você tá? Tudo beleza? Tem alguma coisa ali pra baixo? Não. Ó, tem uma carcaça aqui, ó. Ih, caraca. Comei isso aqui? Não, né? Não, né? Aí é zoado, né? Comer aquilo ali. Tudo beleza. Descansar, explorar, explorar. Não quero descansar. Não quero descansar agora. Ó, tem um bichinho aqui, ó. E aí, Velas? Tudo em paz? Tudo na tranquilidade? Eu consegui até o bichinho? Ih, caraca, correu. Ah, eu não consegui pegar o bichinho. Eu nem sei se era pra pegar ele também, né? Tem aquela carcaça. Não sei se pra baixo tem alguma coisa mais. Vamos ver? Não. Vamos ver. Tudo na paz. Beleza, Velas. Joinha, meu querido. Caraca, aqui, ó. Eu fui até ali, eu bebi água, eu comi. Hum... Dormir, eu não queria dormir, né? Tá escrito aqui, você pode dormir ou explorar. Eu posso beber água de novo? Não. Não bebe água de novo. Acho que tu não come de novo ali a planta, né? Ó, tem um bichinho pra cá. O que que é isso? Ai, caramba! Eu vi apenas... Bisonância e hostilidade pro meu redor. Caraca, o que que foi aquilo, cara? Era uma cobra? Olha a cobra! Tá, beleza. Aqui ficou tudo preto agora. Tá voltando ao normal, ó. Caceta, velho. A cobra ali foi lá e tome. Não consigo mais comer nada aqui. Eu acho que comer aquela carcaça lá também não é legal. Vai dar ruim. Até onde eu consigo ir aqui? Até aqui eu consigo ir. Depois não dá mais. Tá, então eu vou ver aqui pra onde eu vou. Caraca, eu pensei que eu ia morrer ali pela hora. Ó, ali eu consigo. Eu tenho a opção de explorar. Ó, o bichinho continua ali. Mas eu não consigo pegar ele, né? Ó, você tá vendo, ó. Não dá pra pegar ele, ó. Não dá pra pegar ele, cara. Não, não dá porque você fica longe. Não tem aqui, pelo que eu vejo, os comandos pra baixar e tal. Não. Não. Não, essa carcaça aqui é zoada, né, meu? Eu vou comer isso aqui tanto. Não, não. Eu apertei o botão sem querer, gente. Porque eu sabia que não era pra comer isso. Ó, porque eu tenho a confusão dos botões do Xbox e do PS, cara. É as confusões que eu ainda faço, tá vendo? Não era pra apertar o X, cara. Eu ia correr, sabe? Aqui me dava a opção de dormir ou de explorar. No momento não tá dando mais essa opção, ó. Será que agora daria essa opção? Dá essa opção, ó. Então agora eu vou apertar pra dormir. Vamos ver o que vai rolar. Ó. É um jogo de muita... Assim... Eu permaneci imerso em meus pensamentos. É um jogo... Realmente você vai sentir o jogo, né? Um jogo que tem uma pegada diferenciada, né? Opa! Salve, Samurai! Ou havia um mundo maior? Uma pergunta. Será que teria um mundo maior? Uma vibração perturbou a cara até este momento. Opa! Essa sirena é boa, hein? Tá, peraí. Vai intervir? Vai intervir, né? Com certeza. Ó a sirena ali, vem, vem, vem. Sai, cobrinha! Sai! Vai atrás do samurai, vai! A cobra ia atacar o bichinho ali, né? Dá pra falar com ele? Não dá, né? Não dá pra falar com ele. É, ali não rola nada ali, né? Não adiantou eu fazer nada ali. Vamos ver se eu consigo ir pra direita agora. Agora eu consegui ir pra direita. Chego. É, você viu o samurai? Ele afastou a cobra. E agora, olha lá, outro troféu conquistado. Essas sensações maravilhosas me levaram a explorar o mundo. Ok. Qual era o significado disso tudo? Cara, e o jogo ele tem uma reflexão, né? Você tem que entender o game. Eu procurei por esse jogo agora. Por quê? Eu tava bem tranquilo. Eu queria fazer um jogo bem tranquilo, bem sossegado. E esse jogo tá bem a minha cara dessa vez aqui. Daqui 15 dias saem os exames. Ah, tem uma criança ali. Será que eu tenho que ajudar ela? O que eu tenho que fazer, será? Eita! Chutei a bola ali, mas... Ah, ele abriu o portãozinho. Valeu, garoto. Obrigado, hein? Nem obrigado, fala. Ah, peraí. Eu não vou entrar aí agora. Deixa eu dar uma explorada por aqui. Ver o que a gente tem por aqui primeiro, né? Não, não pode piorar não, né? Tem mais ainda pra fazer aqui, o samurai. Não é só um não. Tem vários ainda, que estão sendo marcados ainda. Vamos entrar aqui. O que é o nome disso aqui? É um catavento? Cara, eu esqueci esse negócio aqui. Tem um nome, eu não lembro se é catavento. Tem mais uma criança ou é a mesma ali jogando a bola? Eu acho que... Dá pra falar com ele? Não dá, né? Ah, tá. Eu consigo brincar de bola com eles, ó. Toca pra esse. Aí, ó. Da hora. Aí, toquei pro outro ali. Tá, vamos ver o que dá pra fazer mais aqui. Ó, ele tocou pra mim, você viu? Tem que dar um nada desse lado. Vai tocar pra mim de novo? Ó, tocou. Eita! Deixa eu ver se eu consigo avançar. Não, eu não consigo avançar. É alguma coisa relacionada com eles aqui, ó. Eita! Toquei a bola pra longe. Tem alguma coisa relacionada com essas crianças aqui. Mas será que eu peguei aqui, hein? Viu que apareceu ali? Que ele falou assim, eles gritavam... E eu não consegui ler o restante, ó. Vai aparecer ali de novo, ó. Esses pequeninos queriam me levar a algum lugar. Hum... Entendi. Beleza. Só que aí eu tenho que levar a bola, será? Não. Ó lá, eles querem me levar pra algum lugar. Já que agora eu não consigo correr, cara. Eu tô indo bem lentamente, ó. Opa! É, eu acho que não precisa levar a bola, tá? Ó, tá vendo? Eu acho que ela nem vai, ó. Vamos seguir os meninos. O jogo, ele... Eu não dei uma lida nisso, mas parece que ele é todo pintado a mão, né? Tá vendo, ó. Então, parece realmente alguns desenhos, assim. Tá bem legal. Parece que você tá dentro de um desenho animado. É bem legal. Eu segui extremamente feliz por não estar sozinho. Ó. Ah, aqui tem adultos também, tá? Eita, os adultos estão ali. Ah, tá. Eles estão morrendo atrás de mim. Por que não? Por que não? No caso é que o Soprema está aí, tá, gente? Por que sim? a reação dos amigos a vida é uma coisa a reação dos amigos a reação dos amigos oi oi morrendo atrás do meu cabelo estão as crianças estão brincando com o inimigo jogando o fogo os amigos jogando o pérdico jogando o pérdico ele eu não consigo sair do lugar eu não consigo sair do lugar eu não consigo sair do lugar fugir retaliar cara eu queria que fugir eu estou com medo deles oh shit assustei todos eles viram aí que eu acabei assustando todos né tá aqui não dá pra gente vir mais pra cá eu pensei que eu ia fugir também ali pra afastar os os bichos ali né não sei se são lobos mas pelo que eu estou vendo eu vou ter que deixa eu ver avanço por onde agora né por ali não dá por aqui por aqui acho que também não vai dar será acho que não não deixa eu ver não eu não consigo passar por aqui ó e agora porque aqui eu também não consigo vir ó tá vendo ó não consigo voltar toda vez que eu venho aqui o jogo me manda pra frente né e agora o que será que eu teria que fazer aqui aqui eu já tentei a direita não dá olha eles estão aqui ainda estão ali com tochas com uns garts né que eu não sei o nome daquilo esqueci agora mas eu acho que eu vou avançar por aqui por onde der né lembrando que a gente tá jogando com o Frank Starr então ele tem aquela aparência né feia e tal ele assusta as pessoas né pra que vocês viram que as crianças não se assustam e estão vindo ó vamos encorralar agora o que eu faço tô jogando coisas ó e aqui ah tá e eu consigo rugir de novo boa aí fistei eles de novo né e aí eu consigo sair daqui é retaliar ali eu não sei exatamente o que seria olha ficou aguado de novo ó ó estão jogando coisa né gente eu acho que eu vou ter aquela mesma opção de retaliar tá ou de rugir vamos ver se vai mudar a opção do jogo ou vai mudar a opção estão jogando coisas na gente pedras tá é eu não tô usando aquela opção de retaliar tá não sei se seria legal usar ela mas eu não tô usando é será que eu consigo vir pra onde agora pra cá tá meio escuro aqui pra cá tá um pouco mais clarinho ó talvez seja pra cá não sei eu não tive contato nenhum com o jogo tá é a minha primeira vez que a gente tá fazendo ó bom eu acho que eles vão encurralar de novo ó ó petras eles jogam petras da gente com certeza que o jogo vai dar a mesma opção eu tô querendo atacar ele sabe então eu tô usando um giro eu não sei se não sei se a opção seria uma boa né mas por enquanto eu tô indo sem machucar ninguém nem sei se é possível nem sei se é possível machucar ninguém tá mas eu não quero também né por enquanto eu tô seguindo numa boa aqui ah tá pra lá eu não consigo passar pra baixo eu não consigo será que eu teria aqui agora será que pra esquerda aqui mas aqui tá muito escuro cheguei no local consegui chegar no local aqui ó mais um troféu conquistado ok eu estava descobrindo o que era medo é ele tava com medo das pessoas né jogando pedra todos me atacaram uma palavra não parava de surgir o tempo todo monstro monstro não sabia o motivo da furia deles se deformava tem hora que não dá pra ler tem que ter deixado um pouco mais esse texto aí hein tá sendo muito rápido é ele tá com medo dos humanos né ele acabou de falar ali aí a gente chegou até aqui né o que que é aqui chegamos até esse local vamos dar uma olhada aqui eita ah aqui você consegue se esconder aqui dentro cara olha isso tem a opção de se esconder cara será que tem como fazer alguma coisa mais pra cá obrigatoriamente eu teria que me esconder ali é não dá pra fazer nada pra cá tá eu acho que obrigatoriamente a gente tem que se esconder aqui ó eu acho tá vamos ver ó escondi ele vai deitar triste né cara que coisa né a galera não com as crianças tiram ele tiram ele brincaram com ele os adultos não eles querem atacar querem maltratar querem judiar dele poxa vida viu x pra olhar tá família tá então a gente vai ter que entrar aqui então com certeza né o caso me levou até esta cabana o acaso perdão permaneci cauteloso e ele tá observando os habitantes então a gente tem a opção de peraí entrar por aqui não né porque aqui tem uma janela ó pela janela a gente consegue ver dentro mas aqui eu consigo sair chegando aqui eu consigo olhar lá dentro ó tá bom então peraí aí eu consigo deixa eu ver ah toda vez que eu chego em uma dessas partes que tem umas luzinhas assim em volta eu consigo ver lá dentro tá ok ele tá cozinhando alguma coisa acho que ele tá cozinhando alguma coisa mulher tá ali parada ó vamos ver se a gente consegue ir até a parte da frente não não consigo eu pensei que a gente ia conseguir mais a frente ali será que eu tenho que fazer então né porque eu não consigo entrar né a gente já viu que eu não consigo entrar pra cá eu não tenho como é também não dá acho que vou ter que ir pra lá mesmo é vou ter que ir seguir mas eu não consigo entrar na cabana né ah não não já tinha ido aí eles colocaram alguma coisa ali na mesa ó não sei se é um copo ou xícara que tem ali e eu não tenho nenhum tipo de interação com eles por enquanto tá eu chego ali ó ah tem uma outra pessoa ali eu não tinha visto então eu teria que ter vindo aqui realmente ó tá vendo só eles estão indo pra lá deixa eu ver se eu consigo ver no outro cômodo você vai me dar a opção né de ver no outro cômodo deu tem a opção de eu vir aqui ó entrei agora eu vou olhar ali olha eles lá ó estão conversando entre eles ali tem um relógio ali à esquerda ali tipo aqueles relógios grandões assim tem um ampando que umaleen ok é mexe relaxante ó Legal, legal pra caramba Antes obteve sons maravilhosos Desse objeto de madeira E agora? Agora eu vou ter que fazer o que? Deixa eu ver Tem um senhor, me parece, ali Que tá com aquele negócio na mão Que eu não sei o que é Pra ele caminhar, né? Ele precisa de ajuda Fui tentado a me juntar a eles Mas era cedo demais Queria se juntar a eles Mas ele acha que não ia dar bom ainda Tá, então é que eu consigo agora Ah, eu consigo entrar? Pai cairia no sono, aproveitei isso ao máximo Tá, mas é que eu não consigo entrar, né? Ó, tem alguém rucando Forte, hard, né? Porque tá dando pra ouvir daqui, de longe Vamos ver se eu consigo entrar Não sei se agora vai me dar a opção de vir aqui Antes não tava dando, ó Agora me deu a opção de entrar na casa, cara Olha isso Eu tenho que ir até onde tá brilhando Então vamos aqui, onde brilha Pegar Peguei Não dá pra ir ali, tá vendo? Eu tenho que voltar Voltei, voltei Peguei alguma coisa Um livro, me parece Por todo o outono Fiquei imerso em sua enciclopédia Ficou ali do lado Cor lendo O tempo foi passando, passando A brilha sonora é uma delícia, gente Não dá pra ir ali, não dá pra ir ali Acho que eu posso passar Uma palavra após palavra É intoxicado com o conhecimento da humanidade Acho que foi a humanidade, gente Porque não acontece Então ele ficou obtendo conhecimento Todo esse período Agora ele levantou A pessoa brilhar ali de novo Então vamos lá ver Muito obrigado Eles estão comentando Sobre a horta Parece que eles estão com um pouco de dificuldade De ter mantimentos, alimentos Sobre trabalho Sobre café Família Conversando sobre tudo E agora a gente pode interagir Coelho Substantivo Termo geral que descreve a espécie de mamífero Classificado dentro da família Tal, tal, tal Será que ele teria que pegar um coelho? Será que seria isso? Parece que sim Colocaram Lugar para colocar Olha o morcegão chegando aí E aí, morcegão Como é que você está, meu querido? Melhor aí? Está tudo bem? Conta para a gente aí Como é que estão as coisas Será que ele vai até aqui Onde eu coloquei ali? Vai Pegou Pegou Vai dar certo aí, morcegão Já deu certo Confira Confira É, ele está ajudando a família Você viu que ela falou que é uma bênção de Deus E ele vai ler mais um pouco Minha sede de conhecimento era insaciável Minha sede de conhecimento também era insaciável Eu estava aprendendo sobre máquinas, animais, flores, medicina Eu estava aprendendo Eu estava aprendendo Muito bom, muito bom Estou gostando do jogo, hein, gente Eu precisava de um jogo relaxante Achei, né Agora a gente vai lá interagir de novo Eles estão questionando ali, né O pai disse que eles tinham que abandonar ele ali De repente procurar coisa melhor Viver a vida deles Ele falou que também não está conseguindo cortar lenha Porque o tempo está muito ruim E eu acho que a filha falou que não Mesmo na adversidade Eles vão permanecer juntos Eles vão permanecer juntos Um não vai abandonar o outro de jeito nenhum Foi o que eu acabei de entender aí, né Ô, professor, muito obrigado, cara Que isso Ó Muito obrigado pela gank, professor Tamo junto, meu querido Valeu demais aí Brabíssimo O professor chegou com a gank aí Tava jogando o RE Clássico Ele é bravo no RE, né Muito obrigado, viu Valeu Vamos continuar por aqui, ó Tá Lenha Um pedaço do tronco da árvore Tá, ele vai ajudar a galera Ele vai cortar lenha Pra eles poderem se aquecer Com certeza, né Isso que eu entendi aqui Ó lá, ó Tá Ok, levantar E Ah, tá, ok Pera aí, eu entendi Eu levanto E depois aperto É, vamos lá Acostumando com os controles Ô, passou, passou É isso É isso, gente É isso Olha Bom, hein Muito bom Muito bom Bora Eles estão ouvindo Que nós estamos cortando lenha, cara Ele correu, ó Ele se escondeu Muito bom Eles estão aquecidos agora É um milagre Provações, fé Deus proteja a nossa família E ele vai continuar O conhecimento Tá lendo Lendo Ele quer conhecimento Vai entender das coisas Isso é muito bom Eu quando passei Por dois AVCs Eu fui ler muito Fui aprender de novo As vogais As consulantes Estou até hoje aprendendo Depois da perda de memória Eu estou me identificando muito Com esse jogo Muito Muito mesmo De verdade Acabou o inverno Ele falou que ele aprendeu muito Sobre a humanidade Sobre as coisas, né Eu acho que ele vai continuar Ajudando essa família Só que O interessante que até agora Ele está ajudando a família Com carne Com lenha Mas A família ainda não o viu Eu acho que fica essa expectativa De como que eles vão receber Ele, né Eles vão conhecer ele Eu não sei como que o jogo Vai nos levar até isso Eu não sei ainda Primavera chegou Muito bom Muito bom A família sobreviveu ao inverno Fortíssimo Agora ele vai Vamos colher frutas Legumes Ah, tá Entendi Vamos orar para Deus Para que ele Remova este fragelo Da nossa casa Os corvos Ele está falando Que parece da última vez Acabou com tudo, né Vamos ver X Corvo Membros da família Corvidai Gostam de frutas e vegetais Eles vivem no entorno Vivem no entorno De hortas E causam danos significativos Tá, ok Ó, ele vai checar se tem corvos aqui na área Corvos 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 Vocês viram que eu ainda tenho que olhar pro controle Pra fazer as ações, né Eu tô me adaptando ao controle do PS5 Tá, tá cheio de corvos aqui O que eu faço? O que eu faço? Eu espanto eles assim mesmo Do jeito que eu tô fazendo Será que é só isso? O que eu tenho que fazer? Peraí, deixa eu andar em volta aqui Não, não dá pra ir ali Olha, eu acho que é isso que eu tenho que fazer Eu tenho que assustá-los, talvez Talvez seja isso Ó Isso Eu tinha que assustar os corvos Pra eles irem, ó Vazarem Ele vai aproveitar a oportunidade Pra ir vender algumas verduras no mercado Filho ali, ó Rapaz Vou com você, Félix Félix, o nome dele O pai tá falando com os filhos Então são dois filhos desse senhorzinho Que tá ali sentadinho E o Frankenstein Somos nós Tamo ali na Naquele lugar ali Que eles não conseguem vê-lo, né Eu Vendo ele aí, ó Será que chegará a hora De me revelar? Ele tá querendo se apresentar Pra família Pernas e Águia Tinha saído Decidiu tentar a sorte Tá, então tem que sair aqui Eu acho que ele vai se apresentar Pro pai deles Vamos ver O que vai ser isso? Ah, o pai deles é cego Eu não sabia Tocando uma música para ele No violoncelo Seu coração Deu pra ver o resto Cheguei Ah, nossa Vamos tocar pra ele Vamos ver como é que vai ser isso Ele é cego, gente Eu não sabia Esse senhorzinho é cego É, agora Agora vai ser aquele problema, né Eu Que está aí Uma criatura Infeliz e abandonada Você viu que eu não Consegui Tocar nada ali, né Vocês conseguiram notar isso, né Rapaz Que negação Vamos ver aqui, ó Ixi Ele está pensando Que nós entramos Para roubar Aí ele está falando Para a gente, ó Pegue o violão e saia Nós estamos falando com ele, né Não sou ladrão, né Santo Deus Quem é você? Aí ele fala Meu nascimento Fez de mim Um andarilho E o senhorzinho Fala Minha memória É como um baú Com muitas fechaduras Ah, não Perdão Perdão Nós temos duas frases Que a gente pode falar pra ele Perdão, gente Minha memória É como um baú Com muitas fechaduras Não Eu vou colocar o primeiro Meu nascimento Me fez de mim Um andarilho Vamos lá Qual é o seu nome? Nem sei Se tem um nome E onde você vem? Foi no verão passado Passei pela aldeia Que fica Na beira da floresta Se ao menos Eu pudesse responder Essa pergunta Eu acho que é isso Se ao menos Eu pudesse responder Essa pergunta Quem ensinou você A tocar o violoncelo Péssimo, mano Eu apertei o botão Fez Quando os homens Me afugentaram Da aldeia Eu me abriguei Em seu galpão Vi as estações Passarem junto De vocês Ao longo do ano Aprendi tudo Graças a sua família Tá Você nos espionou Queria aprender O que é um ser humano Temia que vocês Fossem me rejeitar Eu Tinha que ser cuidadoso Eu queria aprender Ser humano Onde você pretende ir Espero ficar com você O que será que ele vai falar Ele é cego, né Ixi Sua presença Não é um bom presságio Você ficou muito feliz Por encontrar carne Na sua mesa Acha que os corpos Apareceram Pela graça divina Quem você acha Que cortou aquela lenha Para aquecer sua cabana Félix me disse Que parecia um milagre A pilha de madeira Nunca diminuiu Não pude Suportar Vê-lo sofrendo Com o frio Graças a vocês Este foi o inverno Mais brando Pelo qual passamos Será que eu encontraria Consolo Para a minha solidão Aqui Sou rejeitado Em todos os lugares Será que eu seria Recebido Nesta casa Não consigo ver Seu rosto Mas sua voz Sou com uma melodia Agradável Está em harmonia Com a minha alma Não se desespere O coração dos homens Está cheio de amor Fraternal Então por que os humanos Me afugentaram Da aldeia Contudo os humanos Só me veem Como uma criatura Odiosa Primeiro Você fez algo de errado Sempre evitei a violência Está vendo Foi o que eu fiz Lá no início Não sei se vocês estão Acompanhando a gameplay Eu não quis Fazer nada com os humanos Sempre só rugir Para que eles fossem embora E me deixassem passar Talvez Seria isso Até esse momento Iria me levar O jogo Ele é muito Do tipo Que você tem Que tomar decisões Talvez elas Façam com que Você tenha Um final diferente Ou você tenha Coisas diferentes Acontecendo no game Acredito na sua sinceridade Homem sem nome Ou passado Eu sonho com uma família Como a sua Eu já não sei Como que o Félix E a outra menina Vai aceitar Eles se vão aceitar Quando vê-lo Aqui Não sei como vai ser isso Somos pobres E não temos recursos Vou ajudá-los A alimentar E mantê-los Para 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 Vou cultivar E caçar Para nossa família Caraca Então vamos no X Primeiro Vamos no X Ó o português Resgatando o somzinho Valeu português Muito obrigado Ele chegou perto da gente Você é alto e forte Sou um velho Vivendo seus últimos anos Vou cuidar de você Como um filho Protege seu pai Olha cara Que legal isso Que bacana E você passaria O resto De seus dias Nessa cabana Perdida Na floresta Seria um paraíso Deixe-me falar Com os meus filhos Sobre isso Ouvir eles Ouvir eles Voltarem Entendi Eles estão voltando Parece Ele quer falar Com os filhos Ah eles estão Ah tá Ele ouviu Que eles estavam voltando E ele está lá dentro Papai Voltamos Eita ele correu Meu Deus Eles estão assustados Com ele Negociar Fugir Cara eu acho Que seria a hora De negociar Não de fugir Porque a gente Já falou com o senhor O senhor está chegando Ali com os filhos Ele está passando Não entendi isso Negociar Seria legal Félix e Agatha Ouçam Não quero machucar vocês Eu não quero machucar vocês Por enquanto Eles vão falar Eita Ela pegou uma tocha Você é um animal Ou diabo em pessoa O que você está fazendo Na nossa casa Meu Deus Ah velho Olha lá Começou Retaliar Ou fugir E agora Gente Eu sempre optei Por fugir Vamos retaliar Dessa vez Será que ele vai bater neles Fazer alguma coisa Não né Acho que não 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 Ah Não queria Eu optar por isso Ah Errei 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 É que eu me vejo Com medo Igual Ele deve estar agora Nesse momento De fugir Mas aí Ele acabou Provação No carro Na família Que coisa triste Cara Eu sabia Que não era Uma boa opção Naquele momento Mas Cliquei no botão Não tem o que fazer Aqui você tem que optar Que triste Os primeiros humanos Que encontrei Não sentiam nada Além de ódio E medo Qual o Luke Salve Salve Luke Todos me rejeitavam Porque Eu me perguntava Por que Eu me perguntava Welcome Luke Eu segui Através Dessa floresta Sombria A substância Úmida Sobriu o chão Esfriou Meus pés Cara Errei Hard ali Cara Podígio Apesar do frio Minha garganta Estava seca Será que eu tenho Que descer Ao invés de subir Então Isso era medo Ah Peraí Beber Ixi Mas beber Essa água Aqui Será 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 que é água Boa Não sei Eu não tenho opção Escolha Sabia Que essa água Será que meus Sentidos Foram desorientados Pela fatiga Ih caraca Deu ruim Para nós Aqui Será Esse rosto Refletido Na água Do lago Era o meu Caraca Você é louco Tio Ah E agora Eu consigo Voltar Não Para trás Eu não consigo Vire Só para frente Eu consigo Dar um passinho Para frente Cada vez Mas Vamos ver Eu realmente Era essa criatura Estranha Será que ele é assim Cara Do jeito Que está aí Na tela Não sei o que vai acontecer Aqui Minha alma Não se reconhecia Nesta máscara Trotesta Infortunio Eu ainda Não sabia Dos efeitos Fatais Da minha Não deu Para ler O restante Ao nascer Do dia Deixei A proteção Dessa triste Floresta Floresta Ah cara Eu estava tão feliz Ali Porque eu falei Pô Ele vai encontrar A família Ali Ele vai ficar Junto com a família Né cara Polis Poxa vida Minha alma Estava repleta De tristeza Claro Até eu Estou triste Aqui Depois dessa opção Feita Eu fiquei Tristão Os humanos Não eram capazes De ver Além do rosto Que os Aterrorizava Ele é bom De coração Aquela opção De retalhar Ali Após dias De caminhada Eu cheguei Em uma região Chamada Toscana Ele está falando Talvez Talvez Eu fosse Encontrar Nessas colinas Uma criatura Parecida Comigo Talvez Maybe Que Adulpor Diversas Fragrâncias Me apaixonei De um Não deu Para ler E não tem Opção De deixar Essa legenda Um pouco Mais Não tem Caraca Troféu Atrás De troféu Conquistado Depois Eu vou Tirar Essa opção De ficar Aparecendo Troféu Aí Não Acho Legal Aparecendo Isso Aí Eu vou Tirar Essa opção Esculptura Tá O que a gente Tem que fazer Aqui Está Brilhando Sempre Os pontos Onde Brilham É onde A gente Tem Que Interagir O amor Faz Milagres Transforma Pedra Em Vida Tá Certo O que eu tenho Que fazer Aqui Tem vários Pedaços De coisas Aqui Eu estou Vendo Aqui No mapa Tá É uma Perna Eu terei Com a Perna Onde Será que Eu teria Que trazer Tudo Para cá Ué Tá Peraí Cabeça Não Mas Eu teria Que Começar Pelas Pernas Né Gente Tá Você tem Que Vim Aqui Para Colocar Aqui Tá Vendo Uma Perna Caraca Que perna Estranha E outra Perna Onde Uma Perna Isso aqui É um braço É um braço Eu acho Que isso aqui É uma Perna Não fala Mas eu acho Que é uma Perna Vamos ver Ih Caraca Ih Caraca Pô Mas vai dar errado Isso aí Hein Ixi Ih Rapaz Tô Vendo Que eu fiz Cagada Ali Não fiz Não O que é Isso aqui Eu acho Que eu fiz Cagada Hein Gente Não Tá Isso não dá Para colocar Ali Eu coloquei Duas Pernas Ali Eu teria Que ter Ali Um Peraí Tem Um Parte Do meio Da 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 Criatura Seria Criatura Seria Apesar Que agora Vai ficar Vai ficar Porque vocês Viram O que eu fiz Ali Coloquei Uma perna De um Tipo Uma perna De um Ser humano Outra perna Vamos montar Um fragstein Será isso Tá Agora a cabeça Onde eu deixei a cabeça Aqui Deixei a cabeça Aqui Caraca Gente O que eu fiz Cara Vai dar errado Porque não está certo Isso aqui Não me preocupava Muito com a aparência Apenas Sua existência Não ficou ruim Não ficou ruim Mas Tá Mas aí Será que eu teria Que consertar Seria isso aqui Quer ver Ó Pega isso aqui Por exemplo Será que eu teria Com Ih Caraca Eu coloquei Uma Ixi Meu Deus Cara Eu estou Sei lá Eu estou fazendo Umas coisas Bizarras aqui Colocar Tá Eu coloquei Um braço Meu trabalho Estava concluído Será que Fiquei maravilhado Meu coração Estava entusiasmado Com este simulacro De corpo Cara Eu posso falar Para vocês Que não ficou feio Não Eu queria Abraçá-lo E segurá-lo Contra mim Faça isso Querido Falei Ele abraçou Ah tá Peraí Tem que abraçar Aqui Então eu aperto Aqui Abraçando Eu estava Sentindo Que ia quebrar Por isso Que eu parei Viu gente Não sei se era isso Se a intenção Era essa Compreendi Que tudo Não passava De uma ilusão Meu desespero Deu origem A uma ilusão Ah tá Falou alguma coisa Ali eu não consegui Igual a mim Essa companheira Com quem sonhei Seria feito Feita Decidi sair Desse jardim De tormentos Tendo a solução Tendo a solidão Com a única Caramba Velho Caraca Ficou feio Tá Não ficou feio Não achei que ficou ruim Mais um troféu Caceta Lembro-me Desta Dor imensa Eu nasci Do vazio Eu nasci Do vazio Ele tá perguntando Não tá afirmando Carolzinha Ô Carolzinha Hidratação Muito bom Não tomei água Acho que Desde que eu comecei A live Obrigado Carol Eu acho que a gente Vai ter que avançar Gente Caminho da esquerda Com certeza Cara Esse jogo É muito Incrível Tá Quando você Começa Tem um escutor Tinha Imoldado Ele falou ali Tem uma família Me esperava Em lugar algum Desta terra Cara Ele tá desolado Ah meu Eu queria muito Saber Como ia ser Se eu tivesse escolhido Outra opção Lá atrás Na família Sabe E é bem triste Com aquela decisão Porque eu pensei Que realmente Ele ia a mão A família Pô nobre Ele pisou na bola Aqui no cara O som dos sinos Ao longe Ressoava no vale Caraca Atraído por esse canto divino Vindo das montanhas Fui Troféu Em cima de troféu Chegando aí Depois dessa gameplay Eu vou desativar Pra não ficar aparecendo Nas gameplays Isso aí Eu não acho legal Mas Fora Cemitério Eu acho Que é um cemitério Gente Deus Aqui será que eu tenho Opção Primeiro de vir Aqui Não tem interação Porque sempre tem interação Tem aquelas coisinhas ali Brilhando Está vendo Igual ali nos túmulos Eu estou vendo Que estão brilhando Aqui está brilhando Aproximar-se Sou Maria Mãe de Deus Como respondi Ao chamado dele Com fé E humildade Trarei as boas Muitações Para concluir este livro E abrir portões Para a salvação eterna Permaneci em êxtase Olhando Essa estátua Que falava Comigo Entraram Entrei Ah, tem uma área aqui Oh, yeah Opa, quem está chegando aí comigo Milena Milena A Milena do canal It's Me Chegando aí Muito obrigado Minha querida Como é que você está Ó Valeu demais Milena Que isso Olha o Átila Tá mandando aquele follow Aí Ó, Átila Obrigado Meu querido Galera que está chegando Com a Milena aí Sejam todos Bem-vindos Tá A Milena É querida Gente Boa demais Meu Deus Cara Tropa da Milena A tropa da Milena Chegando It's Me Pw Pw Exclamação YouTube São meus convidados, beleza? Chico, Atila Atila chegando com aquele follow Pw já tá inscrito no canal com certeza Ô Chico Obrigado meu querido Obrigado, 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 obrigado Só agradecemos Ô Milena, muito obrigado, viu querido Que isso Gente boa demais Demais mesmo Vamos ver o que ele vai fazer aqui Ele pegou alguma coisa ali Somos os sobrinhos dela Que legal, que legal E a bença a ela Bença Milena Bença Milena, você querido É a tia de todos O Júnior Velas também chegando pra gente Só gente boa, só tem gente boa Só class na live Só class Só agradecer vocês Viu gente Muitíssimo obrigado Eu tenho que pegar isso aqui Eu acho que eu tenho que colocar aqui Vamos ver aqui Deus abençoe, obrigado Ó galera Já viu né Ah não é aqui Eu tirei, coloquei, tirei, coloquei O que tá rolando aqui tio Ixi Cara, que legal hein Que legal, que legal Tá, eu peguei aqui Tá, e larguei o vaso ali Será que esse é aqui? Não, né Aqui não É aqui parece Gente, dá uma olhada aí Tá Deixa um comentário aí No vídeo aí Meu PS5 chegou ontem Eu tô aqui que nem criança Bobo Bobo Que nem uma criança Que recebeu um doção Pirulitão do Chax Eita Tem que endireitar ali Cara Ó, mas isso aqui Eu acho que é aqui mesmo Não é? É, isso aqui é aqui mesmo Ó Milena Chegou meu PS5 Milena Tem dois dias Milena Eu tô aqui ó Vixe, nem dormi direito A primeira noite Cara, eu acho que é aqui mesmo Isso aqui, não é? Ah, não dá mais opção De colocar, né? Putz Onde será que é? Caraca, gente Eu não tô conseguindo Nossa, Milena Nem fala Não, olha a minha cara lá Olha esse vídeo aí Que tá em cima aí Tem um link, ó No YouTube É o primeiro vídeo lá Saiu o link aí agora há pouco Dá uma olhada na cara Do Nobre Olha lá Tá louco Tem que endireitar isso aqui, então? Cara, delícia 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 E aquela coisa, né Milena Você que faz live A galera que faz live Sabe, né? Da luta, né? Nossa luta é Constante Diária Ao compartilhar meu sofrimento Você também compartilha Meu consolo Ai meu Deus Que história é essa, garoto? História besta é essa Aqui de consolo? Tá Aqui ver, né? Não é colocar Ali ver Pera que eu já vou lá Calma, isso aqui eu coloco aqui Tá, coloquei aqui Ok Agora aqui, ó Ver Vou ver Ah não Negócio do consolo aí Sai fora, Jacarela Onde eu coloco isso aqui? Esse vaso? Eu preciso achar Onde colocar esse vaso Mas eu juro Que eu pensava Esse vaso Ia ali Porque, ó Tá faltando um vaso aqui Ah, mas engraçado Por quê? Deixa eu ver Não tem como soltar ele, né? Esse aqui Não, não tem como soltar E aqui eu não consigo colocar, ó Engraçado, gente E tem uma interação pra fazer Porque tá brilhando os pontinhos aqui, ó Eu acho que eu fiz alguma caca Eu acho que eu troquei alguma coisa de lugar Coloquei uma coisa que era numa Coisa que era em outro Que jogo então, ô Atila Esse jogo Ele chegou pra mim Ele chegou a essa chave de acesso aqui Do desenvolvedor E eu Eu hoje Eu saí muito cedo Pra fazer uns exames Muito cedo Acordamos 4 da manhã 5 da manhã Vamos pra outra cidade Sabe? Eu tava bem cansado Não fiz live na parte da manhã Eu falei Vou escolher um jogo bem bacana Pra fazer E, não Veio esse jogo aqui, cara Caiu como uma luva pra mim Ele é bem tranquilo Fossegado Sabe? A trilha sonora dele é envolvente Claro que depende do momento, né? Tem alguns momentos que a trilha sonora é incrível Alguns momentos ela fica um pouquinho mais sombria, né? Ah, que eu não consigo ouvir mais? Cara Eu tenho que pôr Ah, eu saí Aí sem querer Boa escolha A história desse jogo Digita aí Exclamação jogo Exclamação jogo Qual é a sua escolha? Uma religião De alegria Ou de sacrifício Eu tenho que escolher? Apertei o R1 aqui Sei lá O que eu fiz Você acredita na curiosidade De um Deus que perdoa? Sim É sim Um Deus que me receberá Apesar de meus pecados Sim Claro Ó Quem quiser comprar esse jogo agora Com preço especial Exclamação Comprar Tá bom? Fiz Tive consciência do sofrimento que causei Fiz a cabana dessa família ser consumida pelas chamas Cara, eu tô triste até agora Por causa da cabana lá Ó o Chico aí chegando com aquele fólo Ô Chico Que é isso meu querido? Muito obrigado Muitíssimo obrigado Será que Tem que ir pra lá? Tem que ir pra lá, né? Com este pecado redimido Pertenço por completo à comunidade E aí não deu pra ler Ô Diogo Teria que deixar as legendas um pouquinho mais Pra gente ler A legenda tá passando muito rápido Não tem opção Só isso até agora É o detalhe que eu Colocaria pra vocês aí Daria uma arrumadinha aí Deixa a legenda um pouquinho mais Pra gente ler Mais tranquilidade Valorosa é a morte de servos fiéis Diante dos olhos de Deus Não sei o que tá acontecendo aqui Nesse momento Mas Eles tão passando aqui Eu tô ali parado com um vaso em mãos Eu não sei O que que eu vou fazer com aquele vaso até agora Ficou tudo escuro Do nada Tem alguém ali no centro Jesus disse A seus discípulos E venham a mim As criancinhas Caraca Não deu pra ler Não impeçam Pois elas pertencem ao reino dos céus Acho que é isso Olha Eu também tô ouvindo Não sou criancinha não Mas tô ouvindo Será que eu vou ter alguma rejeição Da parte dessa Dessa moça Dessa senhora Ó Chegando a nossa vez Vamos ver Como que vai ser isso Bora lá Vamos passando Quando chegar a nossa vez Será que vamos ser rejeitados Ou tá tudo bem Ó Ela me enxamou Tá vendo Ih Ih Me enxamou e acendeu Uma tocha Cara Olha isso Cara Olha isso Você me enxamou Estou indo até você Por que temer Todas as criaturas de Deus Cara Não entendi isso Como ela me enxamou Eu fui E agora acendeu uma tocha Você me chamou Será que eu falo que você me chamou Ou por que temer Uma das criaturas Por que temer Uma criatura de Deus Vamos ver Por que temer Tal Não deem ouvidos Meus irmãos O diabo é astucioso Ah velho Para Vamos lutar Contra o príncipe das trevas Com armas de Deus Ridículo Ridículo Cara Eu não vou atacar eles Porque da última vez Eu ataquei Aconteceu um problema na casa Pegou fogo Eu vou rugir E vamos ver o que vai acontecer Ninguém Me aceitaria como sou Ele nem rugiu Ele correu Troféu Mais um troféu conquistado Esses fiéis Que me Pregavam Fraternidade Eu corri sem parar Até o pico De uma montanha A Bianca Chegando aí com a gente Salve Bianca Surgiu uma tempestade Eu estava exausto Chegamos até a tempestade No caso E essa colina Nessa montanha Aí né Indústria 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 Essa próxima etapa aqui Cara O jogo Ele está me surpreendendo No início Eu fiquei meio perdido Sem entender O que estava acontecendo Mas logo Consegui Entender um pouco Do jogo Então esse jogo Ele te dá Algumas escolhas Você tem que fazer Algumas escolhas Que são muito 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 Importantes E nós estamos Na pele do Frankenstein Então Para quem conhece A história Eu fui pesquisar Sabe Que ele tem um rosto Não agradável E ele é grande Ele é bem grande Desengonçado Então ele causa Em primeiro momento Susto a qualquer pessoa Que eu veja Mas galera Eu queria fazer o seguinte Agradecer A desenvolvedora Que mandou essa chave De acesso aqui Para o canal Do Nobrega Agradecer Mesmo O jogo É muito bom Ele é muito Imersivo Você tem que entender Um pouco do jogo Vou curtir Para caramba O jogo Thank you for the key Valeu demais Guys Muitíssimo obrigado Pela confiança Aqui no canal Do Nobrega A galera Que está no Youtube Cara Não esquece De meter aquele dedo No like Senão tu vai esquecer Ativa aí o sininho Compartilha com a galera De vocês E se inscreve No canal do Nobrega Que só ajuda a trazer Conteúdo legal Bacana aqui pra gente Valeu galera do Youtube Tamo junto Valeu demais Fui Início de gameplay Aqui Um pouquinho alongada Tamo junto Tô Tô